E os fabricantes de cigarro tem três meses para mudar o número do Disque Saúde nos maços dos produtos. A obrigatoriedade de dar destaque à informação já estava em vigor há 11 anos. Mas o telefone do Ministério da Saúde foi recentemente alterado para o 136. E por isso, as empresas também vão ter de se adequar. Os produtos derivados do tabaco, que tiverem o número antigo do Disque Saúde, poderão continuar no mercado por até seis meses. Depois desse prazo, passa a ser obrigatória a retirada de circulação dos produtos com informação desatualizada, sob pena de multas que podem chegar a R$ 1,5 milhão. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial.